Aipa Nelson Filho Maranhão A cidadezinha só vai ser escondendo O moto negro já vai ser espalhando E eu sentindo uma grande saudade Do meu querido filho que ficou chorando E eu sentindo uma grande saudade Do meu querido filho que ficou chorando Saudade vai, saudade vem Eu sei que nunca esqueço do meu bem Saudade vai, saudade vem Eu sei que nunca esqueço do meu bem É muito triste esse meu viver Estou sofrendo tanta ingratidão Na minha casa não se vê ninguém Só se vê muita tristeza no meu coração Na minha casa não se vê ninguém Só se vê muita tristeza no meu coração Saudade vai, saudade vem Eu sei que nunca esqueço do meu bem Saudade vai, saudade vem Eu sei que nunca esqueço do meu bem Forrozão Estrela da Terra Estrela da Terra Eu vou sair por esse mundo afora Mas o amor pra mim já morreu Mas o meu filho pra mim vale ouro Para mim é um tesouro que eu resolvi ter Mas o meu filho pra mim vale ouro Para mim é um tesouro que eu resolvi ter Saudade vai, saudade vem Eu sei que nunca esqueço do meu bem Saudade vai, saudade vem Eu sei que nunca esqueço do meu bem Saudade vai, saudade vem Eu sei que nunca esqueço do meu bem Saudade vai, saudade vem E eu sei que nunca esqueço do meu bem Se bora! Alô, Vaquerão da Barraria Olha o novo CD do Clone chegando aí Abraça Raimundo Satu da Barraria Mas ela vive a debochar do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Mais bolada do seu pé Antes que eu me enlouqueça Ela é mulher sem dono E pertença a qualquer homem Mas se vem alguém correla Ou se um miniconsone Ela vende o seu corpo A qualquer um ou qualquer preço Com ela lhe dou amor E seus carinhos eu não mereço Eu daria tudo de mim Pra ter um pouquinho de amor Ah, se eu tivesse a chance De fazer amor com ela E agora diz Mas ela vive a debochar do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela vive a debochar do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Vai rolar perto do seu pé Antes que eu me enlouqueça Ela é E essa é show de bola Forrozão Estrela da Terra A vida é mesmo assim Um amor vai outro bem O tempo logo passa O que faz outro sofrer Fazendo outra passa Um dia vai se dar mal E vai ficar só Você vai perder E eu vou vencer Vou virar um jogo Pra você sofrer Morrer de desgosto Porque quem ri por último É quem ri melhor Mas você vai sofrer E eu vou vencer Vou virar um jogo Pra você sofrer E morrer de desgosto Porque quem ri por último É quem ri melhor Mas você vai sofrer Mas você vai chorar Na hora que vem Outra pessoa no seu lugar Mas você vai sofrer Mas você vai chorar Vai se arrepender Por tudo que fez E eu não vou ligar Vai A vida é mesmo assim Um amor vai outro bem O tempo logo passa O que faz outro sofrer Fazendo outra passa Onde vai se dar mal E vai ficar só Mas eu vou vencer E eu vou vencer Vou virar um jogo Pra você sofrer E morrer de desgosto Porque quem ri por último É quem ri melhor Mas você vai sofrer Mas você vai sofrer Mas você vai sofrer Mas você vai chorar Vai se arrepender Vai se arrepender Por tudo que fez E eu não vou ligar Forrozão Estrela da Terra Você não quer Você não quer Eu tenho ciúme de você Você não quer Você não quer E assim como é que vou fazer Você não quer Você não quer Eu tenho ciúme Mas eu quero Você não quer Você não quer E assim como é que vou fazer Agora eu vou lhe mostrar O que é que eu vou fazer É paixão e ilusão São duas coisas iguais Quando a gente é sem costume Ataca logo o ciúme E aí tem briga de guarda Você não quer Você não quer Eu tenho ciúme de você Você não quer Você não quer E assim como é que vou fazer Você não quer Você não quer Eu tenho ciúme de você Você não quer Você não quer E assim como é que vou fazer E assim como é que vou fazer E assim como é que vou fazer Você não quer, você não quer Eu tenho a ciúme de você Você não quer, você não quer E assim como é que vou fazer Você não quer, você não quer Eu tenho a ciúme de você Você não quer, você não quer E assim como é que vou fazer Agora eu vou lhe mostrar O que é que eu vou fazer É paixão e ilusão São duas coisas iguais Quando a gente é sem costume Ataca logo o ciúme Daí tem briga demais Você não quer, você não quer Eu tenho a ciúme de você Você não quer, você não quer E assim como é que vou fazer Você não quer, você não quer Eu tenho a ciúme de você Você não quer, você não quer E assim como é que vou fazer Eu queria que você Me desse seu endereço E vim pra perto de mim Ou será que não merece Andei pelo mundo inteiro Tem carinho, tem dinheiro Mas de você eu não esqueço Você não quer, você não quer Eu tenho a ciúme de você Você não quer, você não quer E assim como é que vou fazer Você não quer, você não quer Eu tenho a ciúme de você Você não quer, você não quer E assim como é que vou fazer Apecire Meu bem, não adianta nem esquecer Esta não resolvi nada Forrozão Estrela da Terra Eita, e essa eu vou mandar para o meu amigo Rosimar Do Grupo Calvoquente Araguaína Para você, minha amiga, é só alegria Eu te peço por Deus, oh menina Por favor, não se iludas comigo Sou casado e não posso te amar Fala-te porque sou um bom amigo Hoje quero saber isso em mim No instante lhe diga a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muita felicidade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muita felicidade Sei que o homem tem o seu direito De amar alguém nessa vida Não condeno aqueles que amam Ser sincero à sua querida Vai em busca de alguém que é livre O conselho que eu dou a você Esquecendo de mim para sempre Parei tudo pra te esquecer Eu te peço por Deus, oh menina Por favor, por favor, não se iludas comigo Sou casado e não posso te amar Fala-te porque sou um bom amigo Hoje querem saber de mim No instante lhe diga a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muita felicidade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muita felicidade Essa vai para a galera de Araguaína Forrozão Estrela da Terra Estrela da Terra Aqui vamos nós Estrela da Terra É o segundo rei da barraria Edson Clone Ah, eu vou embora Não deixe meu destino é feliz Não sei quando eu voltarei Pra visitar esta grande Imperatriz Ah, eu vou embora Não deixe meu destino é feliz Não sei quando eu voltarei Pra visitar esta grande Imperatriz É a cidade que vai se acerteando longe É de Gaboclo forte Quem mandou pra TNT Você vai ver Eu cantando esse pagode Todo mundo se sacode Não fica confundindo Tem corrodeiro Que foi todo caqueado Ele é bamba No caixado Em qualquer restaurante Ah, eu vou embora Não deixe meu destino é feliz Não sei quando eu voltarei Pra visitar esta grande Imperatriz Ah, eu vou embora Não deixe meu destino é feliz Não sei quando eu voltarei Pra visitar esta grande Imperatriz Quando eu me encontro com o meu conterrâneo Essa fauna vai falando Seja de harmonia Eu já sabia que esse forrão Que vai levantar a porta Vai ser o dia Termina, pega, todo mundo vai embora Tem muita gente que chora Cheio de alegria Ah, ah Eita, saudade do meu dia aí Ai, eu vou embora Não sei se meu destino é feliz Não sei quando eu voltarei Pra visitar esta grande Imperatriz É a cidade que mais crete tem no nosso É de gabonco forte Quem botou pra ter gente Você vai ver Eu cantando Esse pagode Todo mundo tem Sagode No canto Por um pouquinho Tem corroseiro Que gostou Do que aqui é E ele é Com a manhã Leve para a sua cidade O Forrozão Estrela da Terra Telefone para shows 063 9988 0221 Ou 063 9953 9119 Ou 063 9998 1601 Ou 063 999 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 Se inscreva no canal 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 Forzão Se inscreva no canal Todo mundo Se inscreva no canal Forzão Forzão Ela é Se inscreva no canal Mas Mas ela Eu nada Por amor Forzão Quem mora Eu vou mandar Quem mora Eu vou mandar E eu vou mandar E aí 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 Eu quero ver E aí E aí E aí E aí E aí Forzão E aí 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 E aí